Boa dia, boa noite, boa noite, bom dia vocês aqui, 6,5, é o canal A看��+, encantam de assistir este vídeo Bem-vindo ao Portal do Design managed, isso gente Aqui você está vendo aqui a araucare, ela não foi, a araucare que eu fiz no vídeo passado Agora vamos mudar, porque isso aqui eu tinha feito ontem, isso aqui eu tinha terminado Vamos fazer, abrir outro arquivo, criar aqui outro arquivo gente E daqui vamos usar o 128 Aqui ó Vai ficar na altura Enquanto A largura vai ficar 128 mesmo Enquanto a altura Vai ser 64 A altura E com o fundo aqui transparente Você pode botar qualquer coisa que você quiser Branco ou preto Mas eu quero deixar transparente Então vou criar aqui o arquivo E você pode botar aqui Um negócio gradeado aqui Você gradeou aqui Aí depois de gradear O que nós temos que fazer também Vamos fazer o Uma arte de espelho d'água Vai envolver pinheiros Vou botar três pinheiros Vocês querem que eu desenhe outro pinheiro Porque eu tenho aqui um arquivo Do pinheiro que eu fiz aqui no Pixel Studio Gente Que foi Foi o terceiro vídeo Não foi depois da árvore Autonal Eu fiz o pinheiro Aí tem uma que eu Veio aqui o iluminado E depois Araucária Eu tenho o pinheiro aqui guardado Porque é o que vai envolver Para fazer o reflexo Do pinheiro Que é o espelho d'água Então o que eu vou fazer Então o que eu vou fazer Eu Vamos ver aqui na Nessa javinha Ele não está nem animado Vamos Importar ele Essa imagem Aqui eu adiciono a imagem Que você abre no arquivo Isso gente E você procura Vamos voltar aqui de novo Vamos por aqui Carregou E vai demorar um pouquinho Aqui está cheio de coisas Que eu tinha feito nele De informações Carreguei aqui as informações Vamos botar aqui Esse aqui mesmo Está aqui gente O pinheiro Vamos clicar aqui Cliquei fora E agora o que eles vão fazer também Vamos fazer o seguinte gente Eu venho aqui Pegar uma varinha mágica Já que ele só tem uma cor Você apaga aqui o Não precisa nem usar borracha Só varinha mágica mesmo Com a cor selecionada Pronto Agora você pode usar Essa ferramenta de seleção Gente Vamos alterar o tamanho Clicou fora Ele até alterou Não foi o formato também Alterei aqui os pixels também Vamos alterar de novo os pixels Vamos alterar de novo os pixels E aí não será A mesma O mesmo pinheiro aqui Ficou fora Desfez É o jeito de fazer Esse formato Depois nós vamos Daqui mesmo Clicar fora Copiar Colar um Depois afastando E dois 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 Aqui você pode mudar O formato também Se você ver Que está totalmente Igual Não tem problema Você mudar um pouco O formato dele aqui E aqui Outra aqui Para o lado Você junta um pouco Ele para cá Ótimo Aqui está O três pinheiros Gente E aqui nós vamos fazer o seguinte Vamos deixar aí uma camada Vamos pegar esse azul celeste aqui Pega esse azul celeste aqui O Piltro Pudede Ferramenta de lápis Ferramenta mal livre Bol de tinta Para não precisar pintar muito Você pega essa ferramenta Vamos fazer o seguinte Copiar Colar Ou melhor Seria Mais saudável Você Abrir esse arquivo Aqui Pronto Sabe por que? Ou melhor Vamos fazer o seguinte Pronto Aqui é bom Você reparar Para não ficar Bagunçado Aí você vem aqui Eu venho aqui Então esperar Então virar Vamos virar O vertical Ótimo 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 Vamos fazer mais ou menos aqui Vamos pegar esse aqui também Vamos pegar esse aqui Vamos pegar esse aqui Vamos fazer aqui Vamos pegar esse aqui Vamos fazer mais ou menos desse jeito Vamos fazer uma coisa aqui Vamos fazer essa parte aqui E aqui você pode Fechir nesse branco Vamos alterar o alfa aqui também Vamos ver, estão em 13 minutos só, gente Isso E você pode fazer isso aqui também Vamos ver Vamos ver Vamos diminuir o alfa aqui também E fazer isso aqui E fazer isso aqui Quem gostou do vídeo, gente Não esqueça de você se inscrever no meu canal Ativar o sininho para notificação Chama a gente para assistir esse conteúdo, esse vídeo Olha só como ficou mais ou menos o vídeo, está vendo? Aqui vocês viram Aqui vocês viram o espelho d'água Em Pixel Art, no Pixel Studio Que vocês viram aqui Que estão acompanhando aqui Essa obra de arte Eu espero que vocês Eu espero que vocês tenham gostado Eu não botei Eu até poderia Porque não tem no livro Só tinha mostrando isso aí O espelho d'água Aquele ali, ó Trecentei para um boneco Aquele Para deitar ali Para fazer o espelho dele também Mas aqui eu não pus Porque é para Eu segui um pouco O guia de pintura Mas nem totalmente igual Porque a árvore não saiu totalmente igual A árvore E esses pinheiros Estão diferentes do que Do que está aqui Eu fiz o pinheiro do meu jeito E ainda mais que eu Sai foi de outro vídeo Que eu fiz esse pinheiro E trouxe para cá E alterei o pixel dele Aí você vê que um ficou diferenciado do outro Sabe para quê? Para mostrar que nem todos são iguais Para não ficar aquela Ctrl C, Ctrl V Aí tive que alterar A aparência dele E aí eu fiz Tirei o reflexo dele aqui Para refletir na água Para mostrar para vocês Como é que fica E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente E não esqueça de você Inscrever-se no meu canal Como eu digo de novo Ative o sininho para a notificação Dê um like aí Para reforçar, gente Para recomendar para outros Pessoas assistirem E para reforçar a recomendação Compartilhe para geral Para os seus amigos Para os seus inimigos Tanto faz Aos que não gostaram Compartilhe para os seus inimigos De inimigos Que está valendo Quem sabe os seus inimigos Façam ser meus amigos E é isso aí, gente É isso aí, pessoal Que esse conteúdo Chega para todo mundo Para quem está em dúvida De fazer um pixel art E quer aprender a fazer do zero E não tem essa ousadia Que eu fiz Que eu comecei para fazer Aí, ó Ao começo Eu tenho vários vídeos aqui De pixel art Aqui no Pixel Studio Eu fiz no Ibis Pant também O que mais vale O que mais vale são O editor próprio Do pixel art Quando você edita O tamanho do pixel Que é o tamanho do espaço Como é assim Você pode fazer em Gimp Até em Photoshop Também O que você quiser Um exemplo Se você fizer 16 por 16 PX Você pode usar também Com RGBA E com cores indexadas Mas que aí você vai fazer Um pixel art Uma ferramenta do pixel brush Até no crito Talvez você pode fazer Você pegar o tamanho 16 por 16 Você pode variar 32 de largura De PX E 16 de altura Ou por aí vai E ver aí Qual é o tamanho Do pixel art padrão Como você pode Porque quanto menor For o espaço de trabalho Maior é o pixel E quanto maior For o espaço de trabalho Menor é o pixel Que aí fica um pouco Mais concentrado Aí a partir de Assim de R$ 1.090 Por R$ 720 R$ 1.080 Por R$ 720 Aí já passa a ser HD Passa a ser de alta definição O pixel Que aí deixa de ser pixel art Passa a ser um 10 De alta definição Chega quase o vetorial E se você quiser fazer Abaixo disso daí Chega nos De 500 Por aí Um tamanho Você pode escolher Um tamanho Do pixel que você quer fazer Dá pra fazer Em pixel art Só que chega um pixel art Assim Um pouco mais avançado Fica mais Neo-geo De King of Fighter Aqueles Do console Tem o de Mega Drive Também Isso aqui tá Quase um Neo-geo Aqui Ainda mais que eu tô fazendo Do meu jeito Porque tá de De largura Como você viu Que eu coloquei Foi de 128 De largura E 64 De altura Aqui Contando em PX Aí vocês viram aqui O espelho d'água Como é que eu fiz E eu agradeço Que vocês tenham Chegado até aqui Gente Tô nos 19 minutos E obrigado mesmo Por vocês verem Como é que eu fiz Eu não precisei Nem desenhar Outro pinheiro Só fiz Pegar ele Pegar ele Outro arquivo E deu esse resultado Lê meu blog Esse canal Nasceu no meu blog Me siga no Instagram Veja aí Como ganhar dinheiro Tá tudo aí Gente Bota em prática Tudo isso aí E obrigado por assistir Tchau e fui